O que é o Stage 1? Stage 1 é você pegar um cabeçote, fazer o polimento, tirar, aparar todas as arestas. Todo cabeçote original, ele tem as suas imperfeições, tá? A indústria, ela faz um padrãozão. A gente vem tirando, aparando as arestas, eu vou virar aqui, ó. Esse aqui é um cabeçote que a gente está preparando, fazendo o Stage 1 nele. Então a gente aparou todas as arestas, tirou. Quando você pega um cabeçote original, você vai passar o dedo aqui, você vê a emenda da fundição e tal. Então a gente vem tirando, vem tirando todos os calos. Tem lá em volta do pezinho, onde vai vir a guia de válvula. Tem sempre bastante material, a gente vem usinando, né? Vem tirando, pra quê? Pra aumentar a passagem de fluxo. Um cabeçote Stage 1, você não troca as sedes de válvula, você não troca as válvulas, mas você faz os ângulos, né? Três ângulos na sede, três ângulos na válvula e assim por diante.